Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André. Bem-vindo aqui ao Flutrix. E nesse vídeo eu vou te dar uma super dica de série de bruxa pra você conferir. Você vai curtir muito, vai até te dar um pouco de medo. Confere aí! O nome dessa série é Sarlene. Ela é ambientada no século XVII. Vai contar a história de Mary Sabley. Ela é uma jovem que é obrigada a se casar com um dos donos da cidade, um dos inquisidores da cidade. Só que pra isso, ela vai ter que fazer uma oferenda. Vai ter que oferecer o filho dela, que está no ventre, pro mal. Pra que ela possa se livrar da fogueira. Ela faz esse ritual e se casa com o dono da cidade, um inquisidor. Porque o amor dela, o John, ele vai pra guerra e passa sete anos na guerra. Abandona ela. Uma mulher nessa época não era ninguém sem um marido. Na cidade de Sarlene, muito menos por isso você já morria. Imagine se fosse uma mulher solteira com uma criança. Ela teve que fazer esse ritual, entregar o filho dela pra outros tipos de energia e se casar com o dono da cidade. O John fica sete anos fora de Sarlene. Quando ele retorna, ele vê a cidade se transformada em um caos, tá? Caça as bruxas. Todo mundo é apontado como se fosse bruxa. E aí começa uma trajetória pra você entender um pouco sobre o amor e a bruxaria. Mais ou menos assim. Só que também a Mary, ela vai perceber nessa história que ela é nada mais, nada menos do que um fantoche da própria criada dela, a Tituba, que engana ela e faz ela cometer atrocidades na cidade. Em Sarlene também temos a história da endemoniada Mercy Lewis, que ela vai se transformar numa bruxa muito poderosa e ela vai trazer muitas aventuras ainda na série, hein? Vale a pena você conferir essa série Sarlene. Eu sempre deixei passar esse seriado, mas aí eu queria ver alguma coisa assim, porque me pediram. Alguns institutos mandaram um e-mail falando, ah, fala alguma série diferente sobre bruxas. Então eu tô trazendo pra você essa série que tem três temporadas, tem como você maratonar. É uma série muito legal e quem faz uma participação especial é Xena, a Princesa Guerreira. Claro que não é a Xena, a Princesa Guerreira, a atriz que faz a personagem de Xena. É muito legal, ela é uma condessa no seriado, já é na segunda temporada. Vai te prender essa série, você vai seguir essa trajetória da Mary Sibley e você vai também acompanhar vários outros personagens. É uma série muito legal. Eu fico triste porque não teve a quarta temporada, essa série foi descontinuada. Mas no YouTube tem como você ver essa cidade também, cinematográfica que foi criada, que quando foi cancelada a série, eles abandonaram. Então tem uma galera que tá indo lá filmar essa cidade. Essa série é sensacional, ela fala sobre bruxas e feiticeiros. Confere e depois você corre aqui e comenta pra eu saber se você gostou dessa série. Se você já assistiu, deixa comentário também. Se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Se inscreve agora, é de graça. Deixa seu like no vídeo, compartilha com quem você quiser através das redes sociais. Deixa like pra que eu possa trazer a parte 2, tá? De séries sobre bruxas. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Aproveita, já faz maratona aqui no canal e confere outros vídeos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri